Meus irmãos na fé, é impossível não acreditar que esse nível de calor tem a ver com os sinais dos últimos tempos. O fim está chegando. Irmãos, os cientistas estão a dizer, este é apenas o início, o pior está por vir. Não vimos nada ainda. Alguns lugares do Brasil já começou o protocolo de alerta amarelo. No caso do Rio de Janeiro, estão entrando ajudas nas favelas. As pessoas estão a reclamar. Mesmo colocar o ventilador, não tem o ar normal. Sai o ar quente, 63 graus da sensação térmica. Não é normal, é insuportável. Hoje mesmo que estou a gravar, agora, irmãos, o calor que está em São Paulo, você não vai acreditar. É insuportável. Estava a ver aqui as notícias. Hoje, em Santa Catarina, em algumas cidades estão a dizer que mais de 55 graus, tá? A sensação térmica. Irmãos, isso não está a acontecer apenas no Brasil. Isso está a acontecer em vários lugares. Está a acontecer em Argentina. Está a acontecer em vários outros países daqui da América Latina. Até em México. Antes de ontem, numa festa em México, houve um incêndio, onde até agora ninguém consegue explicar de onde veio o fogo. Era uma festa de luxo. Os moradores afirmam que era um dia muito quente e o que queimou aquele lugar foi o aquecimento global que provocou aquele fogo. Mais de 25 pessoas foram parar nos hospitais. O sol está diferente. Os cientistas estão a dizer que este é apenas o início. O que é que a Bíblia diz, meus irmãos? E o que é que está por vir? O que é que podemos esperar nos próximos dias? Eu gostaria que me acompanhassem até o final. Não esqueçam de deixar o like, compartilham, inscrevam-se caso não for inscrito e ativam o sininho para receber os nossos próximos vídeos. No fim desse vídeo, eu quero explicar como é que eu fiz para perder ou para eliminar 5 quilos em 9 dias. Muitos irmãos que estão aqui no canal sabem que fiz muita coisa para tentar perder um pouquinho de quilos, eliminar alguns quilos. Mas eu encontrei uma forma que nesses últimos dias tem sido uma benção. Eliminei 5 quilos em 9 dias. Se Jesus Cristo não voltara antes, nos próximos 10 dias ou nos próximos 15 dias, eu quero eliminar mais 7 quilos. Então no fim desse vídeo, vou explicar o que eu fiz e o que vou fazer. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. No ano passado, em outubro, o Antônio Gluterio, que é o líder da ONU, ele chegou a se pronunciar dizer assim. Chegou o tempo, a era da fervura global. Muita gente não deram crédito. Ele se repetiu dizendo que agora vai ferver. Irmãos, a terra está fervendo. Eu vi as notícias. Na Índia, está tendo calor recorde. Na África do Sul, está acontecendo a mesma coisa. No Congo, está acontecendo a mesma coisa. No Sudão, está acontecendo a mesma coisa. E tem outros países que eu vi que não memorizei os seus nomes. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Não tem como controlar o que se passa. Sabemos que o Sol habita a uma distância que, segundo os cientistas, mais de 150 milhões de quilômetros, calculando a Terra para o Sol. E eles dizem que no Sol tem alguns lugares que podem medir mais de 2 milhões de graus Celsius. Quer dizer, é um lugar que qualquer corpo que se aproximar pode sumir por causa da quentura em segundos. Ou abaixo de segundos. Mas eles dizem que no meio do Sol, no superfície do Sol, é o único lugar que não é tão quente que é até 500 graus Celsius. Não sei se é verdade. Se eles já foram lá, como dizem, eu não tenho provas. Mas eles dizem que já foram lá. O Sol está diferente, mandando massa coronal na Terra. Está incontrolável. Estão a dizer que até quase 40% da Terra pode se tornar inabitável. Pelo que os cientistas dizem, pelo que a ONU dizem. Inclusive, há relatos de alguns cientistas deixando de trabalhar, dizendo que não dá mais, não tem mais solução. Eu vou aproveitar o tempo que me resta. Não vou mais pesquisar. Acabou. O que resta é orar. Porque não vai mudar. Alguns dizem, não. A Terra está vivendo um ciclo que já aconteceu. Se há quantos bilhões atrás, depois essa fase vai acabar. Alguns dizem, entramos na sexta extensão. Quer dizer, seres humanos podem desaparecer. A Terra pode desaparecer. Tudo pode desaparecer. Você sabe que um bilionário chegou a dizer que tem um plano de tapar o Sol. Não sei se tem como fazer isso, se o Sol é 100 vezes maior do que a Terra, como eles dizem. Não sei se é possível tapar o Sol para evitar que o Sol continue a afeitar a Terra. Mas estima-se que, em curto prazo, a Terra vai sofrer muito. Porque os campos magnéticos ou a proteção da Terra se enfraqueceram. E para que as bolas de fogo possam entrar na Terra é muito fácil. Isso significa, veremos o fim da internet, o fim da energia elétrica, o fim da tecnologia. E vai faltar água, vai faltar tudo. Por isso, muitos acreditam que vai começar já a grande tribulação diante desse relato. E alguns passaram a ter as datas. E a gente não duvida que, em breve, pode começar a grande tribulação. Mas nós não conhecemos a data. Alguns estão a guardar comida. Alguns estão fazendo tudo o que podem. Outros estão a construir bunkers para tal. O que a Palavra de Deus nos ensina diante de situações como essas? O apóstolo Pedro, no segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 10, em diante. O apóstolo Pedro afirma que o dia do Senhor virá como um ladrão. Vai acontecer de repente. E afirma que vai acontecer estrondo. Vai acontecer várias coisas. E afirma que haverá o fogo que vai consumir tudo. Vai queimar a terra. E os elementos, quer dizer, seres humanos, animais, tudo que está na terra, um dia vai queimar. E esse fogo virá de onde? Nesse momento não soubemos. Eu sei que muitos vão dizer que há um inferno preparado já. Outros vão dizer, olha, estamos a ver o sol. Há até algumas pessoas que estão a dizer, será que o inferno não é o sol escondido? Tudo isso são especulações das solas que estão a acontecer. Mas acima de tudo isso, não importa o que vier, não importa o que aconteça, não importa o que estamos a ver. Diante dos nossos olhos eu posso te afirmar que o fim está chegando. A grande tribulação é uma realidade. Como eu disse, a grande tribulação é sete anos dividida em duas partes. Três anos e meio da farsa paz. Outro três anos e meio que haverá a dificuldade total para todos que não aceitarem o anticristo. E esse tempo está muito próximo. Mas, ninguém sabe quando isso vai acontecer. Só acontecerá depois que os salvos, depois que os que seguem a Cristo saírem da terra. Aí começa a grande tribulação. Depois de sete anos, haverá muitas outras coisas que não vou explicar agora nesse vídeo. Mas no fim de tudo haverá destruição dessa terra. Os mãos serão queimados. Essa terra será queimada, será destruída. Mas antes de chegar lá, tudo que estamos a ver fazem parte dos sinais. Que algo está para acontecer. Alguma coisa vai acontecer a qualquer hora. Eu gostaria amanhã gravar sobre o dia 8 de abril. Eu te peço, amanhã passa aqui no canal, no mesmo horário que você assistiu esse vídeo, para assistir o vídeo do dia 8 de abril. No que vai acontecer em algumas coisas que ninguém explicou. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado quem acompanha esse vídeo. Compartilha para abençoar outras pessoas. Reumindo o tempo, os dias são maus. Prepara a sua vida. Jesus Cristo está às portas. O fim está chegando. Você peregrino, não pertences a essa terra. Prepara a sua vida. O noivo está chegando. Jesus está às portas. E eu queria explicar o que eu fiz para emagrecer, para eliminar 5 quilos em 9 dias. Um inscrito desse canal e fabricante desse produto, mandou para mim, disse, pastor, eu vejo que você está na luta de emagrecer. Pastor, usa, porque eu disse, olha, eu não quero divulgar nada que eu não tenha certeza que dá alguma solução. Não quero ser, tipo, alguém que está aqui enganando os irmãos para ter algum ganho. Então, como estou na luta, manda para mim sim, eu vou usar. Se eu ver que está a dar certo, depois vou oferecer para os irmãos. E eu falei aqui para os irmãos. Mandou dois desses. Mandou esse e esse. Esse é mais forte. Esse é fraco, mas também é forte. Me disse para começar nesse. Depois vou tomar esse aqui. Se eu precisar, diminuir mais. Comecei nesse. Em 9 dias eu perdi 5 quilos. Eu acho que vocês estão a ver. Perdi 5 quilos em 9 dias. E não treinei esses dias. Não fui na academia. Esses dias eu queria só ver o que isso pode fazer. Agora eu quero perder mais 7 quilos. Mais ou menos. Então, nem entrei nesse que é mais forte. Nem abri. Estou apenas nesse aqui. Já perdi 5 quilos em 9 dias. Então, eu quero oferecer isso também. Já vou começar. Eu vou falar para vocês onde encontrar o link para adquirir esses produtos. Em breve. Eu acho que na próxima semana já vão adquirir esses produtos. Já vou falar para vocês onde e como adquirir esses produtos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos. Que a graça de Deus cubra a vida e a família de cada um. Foi vosso irmão na fé. Pastor Belizio. Graças e paz, irmãos. Tchau, irmãos. Tchau, irmãos.